Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Vou conversar agora com uma parte do pessoal que fez o documentário que está bem legal. Vou conversar aqui o primeiro com o João Pedro. Como é que foi toda essa movimentação para fazer esse documentário? Foram aqui, nós somos entre quatro aqui, que eu também participei, mas teve bastante gente envolvida. Como é que foi toda semana? Foi em um dia, dois? Como é que foi esse movimento? Assim, foi proposta para a gente a produção do documentário nas oficinas de audiovisual que teve na Escola Marta, um pouco no Divina e aqui também. Foram variados os locais, na verdade, da oficina. Veio uma ATM de Porto Alegre, que foi a orientadora, que nos passou técnicas de câmera, de edição, e nos auxiliou ali a todo tempo na produção do documentário. Foi feito o primeiro documentário, que foi sobre a Casa de Cultura, que as pessoas devem ter visto na Lagoa TV, no Facebook, repercutiu bastante o documentário, que foi envolvido de mais ou menos umas 15 pessoas na produção do documentário, filmagem, produção. E agora foi proposto outro documentário sobre o Silvio Rebelo, que é o nosso artista local aqui, que foi homenageado na Semana da Pátria. O documentário é esse primeiro que foi feito, até se construiu a título de um aprendizagem. Um piloto aqui na cidade que deu muito certo. Isso, deu muito certo. A princípio, a oficina foi proposta para aprender a filmar e editar com o celular, não com o uso de câmeras. Só que com a proposta que surgiu de filmar a Casa de Cultura, fazer esse documentário mais sério, podemos dizer, teve que ser usado equipamentos mais profissionais, câmeras profissionais, computador. Foi o que elevou o nível do documentário. E daí agora foi nos proposto o segundo documentário do Silvio Rebelo, onde foi envolvido menos alunos, mas veio uma equipe de Porto Alegre, uma equipe de produção que nos ajudou bastante, que nos ajudou na filmagem, na edição que ainda está sendo feita. E a gente fez um making-off também desse documentário, que foi produzido por nós. O making-off é a gente mesmo filmou e a gente editou. Aí foi um making-off somente nosso. E vai sair também o documentário, que é em parceria com a equipe e os alunos. E os alunos. O Anjo também esteve lá. Anjo, como é que foi na hora do documentário? Correu tudo direitinho? O pessoal se interessou bastante mesmo? Não teve, foi um ou dois só que fizeram? Não, todo mundo, como no primeiro documentário, todo mundo fez um pouco, né? E dessa vez, nesse documentário do Silvio Rebelo, a gente foi em menos pessoas, mas mesmo assim teve uma grande ajuda. Todo mundo fazia um pouco, entendeu? E acho que todo mundo aprendeu bastante, tanto a trabalhar com o editor e trabalhar com câmera, áudio, esse tipo de coisa. Isso foi um aprendizado muito bom. Tu já tinha feito alguma coisa parecida com relação a essa parte de edição, imagem? Não, essa foi a primeira vez. A primeira vez foi na Casa da Última Rua, que foi um sucesso, que é inegável. E agora, esse making-off que a gente fez, que eu aprendi muito mais, né? Que a gente mexeu muito mais na parte da edição. E eu tenho certeza que ficou muito bom. E o Matheus também esteve junto com o pessoal lá, que ficou mais diretamente nas câmeras, hein? O que tu achou, Matheus, dessa aí? Tu já tinha feito alguma coisa parecida? Não, ainda não tinha feito nada parecido, mas quando eu fiz ali, eu não estava funcionando muito bem. E daí, como eu sou desenhista, acabei me baseando pelo desenho, né? Quais seriam as partes que eu queria ver de um desenho ou de algo que eu queria gravar. E daí, comecei a melhorar na câmera e, assim, eu melhorei. João, depois eu vou perguntar para o Matheus também. Tu gostou de fazer isso aí? Gostei. Foi uma experiência muito gratificante pelo aprendizado e pela repercussão que o documentário deu, né? Tudo isso era muito gratificante para quem participou ali. Tu imaginava toda essa repercussão já no primeiro? Não, não fazia ideia. Porque seria um documentário, na verdade, de cinco minutos, sete minutos, né? Era uma coisa bem pequenininha, assim, para o aprendizado mesmo. Acabou se estendendo e ficando uma coisa muito boa. Que repercutiu bem, repercutiu bastante. Repercutiu em rádio, na rádio gaúcha, no jornal, regional. Então, ele repercutiu bem o documentário, foi bem assistido. No YouTube, bombou bastante também, né? Boa, deve ter. Agora, não sei, Lu, as vezes que eu vi tinha cinco minutos, as situações. Agora, não sei se aumentou. Deve ter aumentado. Deve ter aumentado, espero que sim, né? O que tu achaste, Matheus? Foi um bom aprendizado? Para mim, foi. Eu achei bem triplo, porque eu não tinha feito nada parecido antes. Daí, quando eu fiz ali, eu achei muito bacana. Faria mais? Claro, claro. Faria mais. Angelo, tu também, segue fazendo. Se tiver que aparecer outro para fazer, topa fazer. Com certeza. Eu acho que isso só engrandece todo o nosso esforço. E isso é uma coisa que te incentiva, entendeu? Te incentiva a trabalhar nessa área, te incentiva a mostrar o que tu pode fazer, o que tu aprende. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Foi um grande aprendizado e cada vez que tiver um, eu vou querer fazer sempre. Então, para você ir de casa, para assistir o documentário, que ficou muito legal. Está muito legal isso aí. A gente vai ficar durante toda a semana colocando ali como é que vai ser a programação durante todo o dia. E curte, não deixe de assistir, de ir lá ver se ficou legal mesmo. Vale a pena.